Aí canalha, não dá nada! Hoje a gente vai fazer uma viagem direto no túnel do tempo na Super Anos 80 Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo Uhuuu! Ah, 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 cachorro! Gente, entrando aqui na Super Anos 80 aqui é uma viagem no túnel do tempo olha que legal aqui é a loja do Portugue, da Denise então quem quiser conhecer aqui o endereço já tá na descrição e olha só a recepção você entra aqui, ferrorama, você é maluco isso aqui é raridade vem aqui o banner de boas-vindas olha o MM gigante nossa, já tem até uma numeração de placa de carro olha que legal, tem muita mas muita coisa lá Portugue já tá lá, lá no final olha que legal aqui fica o horário de atendimento as redes sociais da Super Anos 80 o pessoal só quiser o pessoal que se interessar em alguma coisa procura eles aí no Facebook aí no Instagram até as bicicletas aqui é retrô, pai não dá nada e ó, você entra na loja já tem videogame ligado aqui é a mais pura nostalgia eu vou mostrando pra vocês aqui aos pouquinhos, tá gente? aqui ó, tem álcool em gel tudo bonitinho tem cartãozinho isso já, e aqui aqui é uma viagem no túnel do tempo né mano, tem muita coisa o Mega Net 1 ali tem aqui uns videogames retros aqui, tem telefone tem Super Nintendo são set riders aí olha que legal e tem muita coisa e é muito bem enfeitada aqui tem umas camisetas raras né, e cada um desses desses índices que estão aqui tem uma história né, aqui ó novo Mega Drive da Tectoy aqui, rolando um Super Voleibol um abraço pro Fábio Júnior aí ó, não dá nada e ó, olha aí aqui estão as fotos raras do Ayrton Senna olha que legal tem uma camiseta uma blusa de frio uma camiseta uma blusa de frio rara aqui também né, do Ayrton Senna né, quem que lembra dessas garrafinhas de coca de Brahma de Crush né, mano essas garrafinhas aqui são antigas, né inclusive tem até algumas de coca ali ó, que que tá com líquido dentro né, essas aqui opa essa daí já vale a sua inscrição aqui agora já se inscreve aqui no canal pra dar essa força pra gente aqui ó, não dá nada e olha só um arcade da Super Anos 80 aí ó e outra é da Prime Arcades ó, você é maluco filho, olha que legal um visual muito legal aqui rodando aí um The King of Fighters aqui ó olha que legal e aí tem umas bonecas aqui raras também aqui nós temos aqui um um outros brinquedos e umas garrafinhas de refrigerante essa garrafa de coca um litro das antigas mano, ali é veneno puro pai, se for beber hoje não faz isso não ali você bota a vida em perigo fica um sucesso né e aqui tem também aqui ele fez até uma uma feira de gibis né tem vários gibis aqui de várias épocas de vários de vários personagens aqui e agora vamos dar uma olhada a gente entrou ali ó olha só mano isso aqui é o corredor da saudade borracha você é maluco e a gente entra olha aqui desse lado aqui ó tem muita coisa tem coisa que nem eu mesmo sei o que é mas tá aqui pai e é raro é coisa aqui que ó o portuga aqui ó não dá nada e o portuga é igualzinho essa daqui é uma TV da Filco essa daqui é aquela do primeiro modelo do telejogo se você tem um telejogo falta a televisão do videogame pai você é maluco né e a gente tem muitas outras coisas aqui ó vamos dar uma olhada e detalhe você acha que acabou não acabou não vou deixar esse card aqui pra vocês que estão acompanhando a gente aqui ó e agora a gente vai dar uma olhada lá no fundo lá ó e eu claro vou apresentar pra vocês o portuga e a Denise que estão lá então bora lá ó borracha vamos conhecer aqui a Batcaverna da Super Anos 80 mano tem muita coisa legal ó vamos dar uma olhada aqui ó na primeira vitrine aqui o que a gente acha aqui ó é GameCube é Multitap tem uns minigames pequenininhos ali ó cartuchinho do Atari na caixinha esse aqui é difícil de encontrar é só emoção e olha só tem ali uns outros uns outros videogames ali e olha só a gente vem aqui ó tem vitrola de som tem tem Atari tem MSX olha esses brinquedos aqui ó é muito brinquedo antigo isso aqui é coisa que você não acha mais olha onde tem pendurado uns gêmeos ali em cima ali ó e aí ó vem na parte de baixo tem aqui outros brinquedos ali tem muita coisa e outra eu vou mostrar pra vocês aí que estão acompanhando aí ó galera que tá acompanhando a gente vai mostrar um videogame raríssimo só existem dois no Brasil olha que legal então vai acompanhando a gente tem aqui os brinquedos aqui ó Portugal ele tá ali na missão ali na cozinha ali é o encontro do mais raro e olha só quem que já teve um desse aqui mano cê é maluco mano ó é barba ali e é tudo um expressinho popular gente então quem se interessar né o link da Super Anos 80 tá na descrição aí ó opa esse aqui é o que? é Tazo? olha só que raridade gente ó aqui é Tazo isso aqui é aqueles ping pong né é os ping pong ó aqui é nosso viagem no túnel e no tempo fi dá uma olhada aqui ó aqui são camisetas né é o Portugal não tá aqui mas são de time são camisetas raras algumas autografadas né então tem toda a Super Anos 80 ela trabalha toda nesse universo do colecionismo né você vem aqui em cima ali ó é Mega Drive é Dyna com a DJ Hero é notificação chegando no celular e olha só aí vem aqui a parte de brinquedos tem muitos brinquedinhos né não dá pra gente mostrar tudo né olha esse fofão ali cê é maluco mano ó aí ele tem um monte de brinquedos olha esse aqui ó esse aqui é bonito pai ó olha só mano tem muita coisa ó e é tudo arrumadinho tudo organizadinho aqui ó tem umas bonequinhas ali tem um pense bem tem uns carrinhos ali ali é um estoque ali de videogame olha os Odds ó por isso que os Odds tá faltando no mercado tá tudo ali pai os 64 ali uns Wii né um Arthur ali tem ali o negócio de Play 3 ali eu não sei o que é do Tekken né mas eu vou mostrar pra vocês isso aqui ó cê é maluco véi eu vou mostrar pra vocês aqui eu vou mostrar essa vitrine antes de eu mostrar o que tá em cima da mesa ó aqui é aqui é mais um ajuntado né tá aqui ó fontes aqui controles aqui tem muita coisa esse brinquedo aqui é diferenciado hein não sei o que que é isso aqui não isso aqui é diferenciado hein borracha rapaz na Super Nanos 80 tem muita coisa ali ó esse negocinho ali ó uns minigames pequenininho também eu não sei o nome desse aqui será que é NKJ sei lá se alguém souber ah o Wonderswan ó que legal salvei jogo desse console aqui no desafio vem na vibe ó o Wonderswan esse videogame é dificinho de encontrar olha o RF do 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 ali ó não dá nada uns neguinhas ali ó aqui os cartuchinhos na parte cartuchinho mas agora eu vou mostrar em especial pra vocês aqui o Colecovision pai não dá nada vamos conhecer esse console aqui e olha rapaziada esse aqui é o Portuga aí ó salve salve Portuga e aí galera a beleza do canal o colecionador ó não dá nada emoções fortes Portuga então mostra pra gente aqui que videogame que é esse aqui esse Colecovision é isso? esse é um Colecovision de 1979 era o concorrente do Atari olha que legal só que assim ele era o sistema arcade da época você pode ver aqui ó o Atari ele era bem simples né ele já era mais colorido porque ele e os jogos eram do arcade você pega aqui que era das máquinas realmente olha que legal aqui você tem um videogame tudo isso aqui é um videogame tudo isso é um videogame olha que legal gente esse aqui é o expansor do Coleco pra você jogar o Atari é nada já tinha esqueminha sujo nessa época já tinha esqueminha porque não tinha direitos autorais né o cara então era oficial e mesmo ilegal ilegal esse aqui era um ilegal oficial gente essa foi foda hein aí você tem esse controle raríssimo aqui que é pra você jogar beisebol pra você jogar o rockball boa né você não entendeu nada eu também não expliquei direito você coloca a mão aqui entra o controle e aí você pode jogar com ele assim pode jogar com ele assim ou na base do sensor né aí você pode jogar o rock né olha que legal mano originalzinho olha que legal olha os movimentos da caixa aqui mano o bagulho era quase real o que que era um play 5 perto disso aí de um coleco em 1972 o que que era um play 5 79 79 79 e aqui é o sponsor que é o sponsor do Atari né tudo na caixinha tudo na caixinha olha só e o mais legal é o volante existiu volante não você imagina a criança que ganhava isso na época meu Deus do céu mano rapaz eu já vi gente se matar por causa de play 5 mas isso aqui é pra aplaudir de pé zero né zero e o controle é embutido você tira aqui olha o controle dele o controle aqui ele vem encaixado ali olha o encaixado do controle ele não sai ele sai bonitinho né fio de telefone dá uma olhada fio de telefone aqui é o direcional aqui é o teclado numérico aqui ó esse teclado aqui é igual esse botãozinho aí embaixo pra você deixar o like né sim é hashtag vem com hashtag ó tem hashtag opa hashtag se inscreva no nosso canal aí não dá nada 1979 qual é que é o vídeo então você tinha o Atari que era a febre na época mas você tinha o Coleco Vision que era o sistema arcade aí você pega aqui você vai ver os jogos mais coloridos né olha aqui sim você vê que é diferente é mais trabalhado você pega por esse jogo aqui ó você vê que ele tem cenário nas laterais o chão é pintado tem uns bloquinhos é muito diferente do Atari muito legal né olha aí ó olha a caixa aí ó emoções fortes podemos sentir aqui agora olha aí rapaziada agora o Portuga vai mostrar pra gente aqui o estoque não é não Portuga ó aqui é onde os garimpos vem a gente vai acumulando vai depois organizando limpando dá uma olhada passa por uma revisão aqui olha só olha os 64 da praça onde é que tá uma par de 64 Playstation 2 aqui ó eita o que que é isso aqui Master System Master System Master System tem arrodo tem telefone tem carrinho tem DynaVision tem Mega tem lotezinho tem bagunça também né Portuga tudo aí tem o que tem boneca opa as caixinhas aqui ó de Super de Master jogada aqui no cantinho tem uns negócios ali que é meio obscuro não dá pra saber o que que é ali é o que autorama autorama é o que Orton Senna esse aqui é mesmo Nelson Piquet olha que legal tem um monte né tem ó esse é o autorama verdadeiro esse aqui esse é o de verdade esse é o original isso aqui é o que máquina registradora você vem aí ó você vai pagar ó ó olha que legal só abrir aí ó e aqui é o que é muamba de qualidade é televisão televisão revista como é que é o nome desse negócio é de banco imobiliário jogos jogos né de tabuleiro de cassete vídeo cassete mano tem muita coisa aqui ó tem até ó boné da Parmalat ó esse aqui outro esse aqui é Pedro Paulo de Lino olha só só a antigueira aqui as caixas aí tem televisão tem coisa aqui no chão também aqui tudo pra separar aqui tem um monte de caixinha aqui ó e aí opa olha só VHS do Dragon Ball coleção completa Portuga aí é só os melhores só os melhores emoções fortes aqui ó só dos top né né olha e tem mais coisa ali tem mais aquele ali é o que é tudo jogo de tabuleiro jogo de tabuleiro super loop autorama autorama pense bem da Tectoy lá olha lá o pense bem ali inclusive tem até um card aqui ó só a galera clicar no card aí não dá nada e olha só aqui a parte de manutenção é isso isso você faz os testes aqui já conserta já arruma ó mano tem muita coisa mano é muita mas é muita coisa vamos pro outro lado aqui ó tem uns negocinho do chão aqui mano não dá pra mostrar tudo né gente o vídeo é só pra mostrar que tem mesmo porque tem muita coisa e ó tem uns carrinhos aqui ó colecionáveis né esse amarelinho aqui chamou atenção hein e olha só os bonequinhos da copa aqui ó eu tinha desses aqui só que o meu era um só né um cabeçudo só aqui tem um monte ó aviãozinho ali aviãozinho do que portugal esse é dos anos 80 aviãozinho dos anos 80 da troll da troll esse aqui não é olha tem um motor na frente deixa eu ver se eu pego mais de cima ó que legal gente isso aqui é coisa que a gente não vê todo dia hein mano você encontra só na super anos 80 você é maluco ó murphy lango-lango murphy lango-lango ali ó não conheço mas deixa o like aí pai se você é novo no canal já se inscreve dá essa força pra gente aí e outra tem muito brinquedo né qual que é o brinquedo diferenciado aqui um raro assim um diferente assim tem algum aqui nessa parte dessa? esses dois aqui são americanos do filme do Looney Tunes do Jordan né você vê que ele é diferente olha o dentão dele ali ó sim esses aí são original e esses aqui ó é do McDonald's de 92 ó ó 1992 ó McLunch feliz tá vendo ó ó a diferença do material o acabamento o design cara naquela época eles davam jogo de mega né sim sim jogos brinquedo e tá tudo à venda né Portuga tudo à venda tudo à venda tudo à venda e olha só tem mais coisa tem caixa de Saturno tem Master System aqui isso é maluco pai aqui tamo no depósitozinho rei pai põe no comentário depósitozinho rei o Torama do Mario aí o que que é isso aqui Portuga? é um videogame né não é isso aqui o Torama do Mario ó o Torama do Mario DS Mario Kart DS é isso mesmo? existe um Torama do Mario Kart DS? existe já deixa o like aí pai vou até virar olha que louco mano o Torama do Mario Kart DS você é maluco viramos a câmera de novo aqui ó e aqui tem mais o que? jogo de tabuleiro jogo de tabuleiro rapaz é só muamba de qualidade eu vi que gêmeos tem a roda né o que que aquilo ali é? um super do que? aquele é o Super Simon aquele eu ganhei do Mamed Alex Mamed aquele é um gênios de competição ah é? tem dessa também? tem olha eu só conheço esse modelo aqui esse aqui é popular mas esse aqui é pancada esse é o de competição esse aí eu não sabia que existia não quem não acertar ganha o que acertar é um contra o outro ali tá certo bom galerinha chegamos ao final do vídeo agora eu vou mostrar pra vocês o videogame mais raro aqui um dos né que o Portuga tem bora lá não é não Portuga? opa eita prango o que que é isso aí Portuga? é um Atari mas não é um Atari normal que Atari que é esse? esse aqui é um Atari de 1980 era um Atari usado para exposição e campeonatos ele tem a capinha original dele essa capinha é rara de você achar né olha só essa capinha aí aí você fala mas pô ele é um Atari de madeira normal não ele não é um Atari primeiro que achar um Atari de madeira já é difícil né sim ele já muda aqui as cores que é o amarelo esse aqui é dourado o original é laranja laranjinha laranjinha e aqui são laranja também mas a curiosidade dele vem aqui né olha que legal essa é a curiosidade dele o que que tá escrito aqui em Portuga? produto promocional proibida venda significa o que? que era levado em eventos da Atari e nos campeonatos oficiais da Atari produzido na primeira fábrica da Atari olha que legal então eles usavam esse aparelho para divulgação do Atari nos anos 80 isso aí então no caso é uma das primeiras edições do Atari sim e de competição ainda de competição e quantas unidades foram produzidas dele? 100 100 unidades 100 unidades essa unidade aqui se você vir aqui na luz aqui ó opa vamos ver vamos vir aqui ó vamos ver lá é o número 83 aqui ó olha aí gente número 83 e esse aqui é um dos Atari mais raros que se tem aqui no Brasil quantos existem aqui no Brasil? dois dois um é o seu e o outro é o de quem? do Alex Mamed Alex Mamed inclusive o Alex Mamed ele é o maior colecionador de videogames do Brasil se você for fazer a pesquisa dele você não acha você vai achar o Atari Madeira mas assim com essa numeração assim que é exclusiva da época e isso aqui inclusive até essa capinha inclusive até essa capinha aqui porque parece que não é nada mas a capinha é oficial da época né de que ano que é o Portuga? dos anos 80 tá aí gente emoções fortes podemos sentir aqui agora bom rapaziada e essa é a loja Super Anos 80 e esse aqui é o Portuga Portuga deixa seu endereço eletrônico aí pra galera quiser acompanhar um pouco do seu trabalho vai lá no Instagram Super Anos 80 vai no Facebook Super Anos 80 conheça um pouco da loja lá uma viagem ao túnel do tempo valeu galera não dá nada emoções fortes podemos sentir aqui agora nós vamos ao encontro do mais raro uhuuu para que eu possa continuar visitando lojas nostálgicas conhecendo brinquedos de crianças que hoje fazem parte do grupo de risco considere se tornar um membro do canal ou então ajude agora mesmo com o Pix o colecionador nova chave link na descrição muito obrigado e que Deus dê saúde a todos